DEMÁCIA! Vem, 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 só vem. Ela vai gastar flash. E, TREI. Puxa. Pelo, eu fiquei... chegou. Boa. E aí, o Rex saiu, o Rex saiu aqui, ó. Tô indo. Vem, 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 vem. Não vai rolar, não vai rolar. Isso, vai. Sai, sai. E aí, GG. Merda, merda. Matei, matei. E aí, bora, 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 tá fazendo essa gente. Tô fazendo? Não, não, tô fazendo, não. Não, 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 não. Ah, tô um pouco, não. Boa, Renek. É assim que se joga, filho. Ó, ó, ó. Ainda manda assim. Ó, ó. E aí, mas se liga... E aí, Leona, deixa... Que bolado? O moleque vai cometer o coelho. Aí o jogo dele só vai cancar. Que isso, moleque? Tá humilhando esse mídia aí. E fazer valer cada segundo. E fazer valer cada segundo. E Josué, ele quer em você. Ah, tá aqui já? Tenta pegar as escadas putas lá na... Tem flash. Tem flash, mole. Aí pega, pega ele. Ó, fudeu. Fudeu, tá aqui, ó. Pega ele. Porra. Se liga, faz uma precaução. Boa, moleque. A gente pegou... A gente pegou já... Ou seja... Se eu tô pegando o Kirsten, eu dou o Excitex. Tive que matar, ele vai morrer. Beleza, tô ligado. Tá de boa, tá de boa. Ajusta sim, vai dar ruim aqui. Fira da puta, vai correr? Mata! Pega, pega, pega. Sai, pega, pega. Cai dentro, cai dentro. Pega aqui é nóis. Eita, pegou. Tá caí. Correu, pô. Tu se liga aqui. Ah, eu tô indo, eu tô indo. Vai não, vai não, deixa, deixa. Melhor não. Melhor não voltar, hein. É. Ó, Oriana, ó, Oriana, ó, Oriana. Ih, ih. Pegou. Morreu. Otário. Pode pegar, pode pegar. Oriana, vai na Oriana, vai na Oriana. Vai na Oriana. Vai na Oriana. Estunei ela. Peguei o outro. Boa. Boa, moleque. Que que é isso, moleque? Caralho, moleque. Eu não tô nem aí pra aqui, eu só quero saber de matar. Eu não tô nem aí pra aqui, eu só quero saber de matar. Como assim? Que porra é essa, velho? Só quero saber que ele morra. Ah tá, porra. Peguei, peguei. Ai, ai, cara. Ai. Tá, peguei até assim. A Lux pega o kill, ai. Ai, vamo tentar fazer dragão, vamo tentar fazer dragão. Tô chegando. Tá, hein. Ai tu pode... Eu vou, eu vou, eu vou. Pega pra você essa aqui, eu só quero assistir. Tá. Ele quer vocês, mas você gosta. Mal. Ai, vamo quente. Ai, vamo quente. Ai, vamo quente. Tô mesmo assim, cara. Você gosta quente? Tá bom, pô? E ele sabe que eu tô sem suporte, viu? Me usou, né? Mal, cara. Eu achei que não ia tirar tanto dano, tá ligado? Não, eu não ganho, vamo. Tô longe, hein? Mata, mata. Caramba. Boa. Vai no trash. Ok, não foi no trash. Não, moleque. É um paradão lá. Perdão no farm. Olhando no bot. Cadê? Ih, mano. Eita, caramba. Vai que sai, vai que sai. Vou aí, vou aí, vou aí. Caralho, moleque. Já, já matou, já. Já matou, já. Já matou, já. Me ajuda aí, dá pra mim. Só tá pegando o kill em cima do Rek'Sai. Puta que me parece. Que é isso? É assim que se joga, filho. Vem, vem, volta. Vem, 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 vem. Isso, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Caralho, ele me tirou legal, mano. Caralho, o Rek'Sai me faltando, velho. Defende, Leona. Aqui me pariu. Ah, vai. Quase. Mata, Leona. É teu penta. Mata, Leona. Peguei, 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 peguei. Não, pô. Foi um em cada um. Não vi, eu não vi, eu não vi. Relaxa. Vai que dá. Vai que dá. Estunei. Chegou. Morde. Mata, mata, mata. Se tiver que matar, mata. Nice. Moleque, aquele é o split de suporte, velho. Me focaram o raid agora, velho. Vai, dá pra pegar. Vai, dá pra pegar, vai, dá pra pegar. Se tivesse, a gente tora a vela agora. Vai. Poxa. Aí, dá pra matar o Ola. Camba, cacido, velho. Aí, dá pra matar o Ola. Dá pra matar o Ola. Dá pra matar o Ola. Usou o curar, usou o curar. Ah, prende, prende. Que isso? Olha o dono desse, miséria. Caiu, caiu o boot, vim. Não, beleza. Não, deixa cair. Faz a pena. Vamos pegar o mid logo. Aqui, aqui, moleque. Mais um, mais um. Aqui, ó. Mais um, ó. Também quero assistir desse aí. Valeu pelo assistir. Filha da. Não. 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 Moleque, tá miado esse... Ah, não. Tá morto. Tá chegando aqui, ó. Prende ele. Prende o... Ah, moleque. Fizem alguma merda aqui, ó. Fizemos, Drago? Ah, tá bom, então. É assim que a gente não tinha feito. Aí, Ola. Cara, foi o boleto errado, mané. Trofda. Ginx Quaster! To guardando o... Jixx.. Só quero assistir. Só quero assistir. É só isso que eu vou pegar mesmo. Pegue unha, o size e o... Foi induí. Porra, não tenho ardupo. Até, hein. Estou indo ai Só que assiste né Vai, 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 continua lá Trash, Trash, três, 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 três Leva, leva Só assiste Leva, tenta Vou puxar top Valeu Só assiste, só assiste Ó o Buto, ele vai cair Desce pro Buto, desce pro Luto, pega a Dix A Dix subiu Eita, ele é o torno! Caralho! Como é que ele é o torno? Acho que tu sola, tu sola. Tô chegando, tô chegando. Eita, errei tudo, Kla. Solo, solo. Isso. Solo, porra. Fascista. Só mais! Eu vou levar o top aqui por enquanto. Ahhhhh! Porra, velho! De novo! Ahhhhh! Vai chegar no ouro, hein galera. Que que houve? É, vai. Chega mais em ouro não, velho. A tua mãe, o caralho!